Presidente do Sindicato, Beto, nossa professora, dizer que estou feliz com a notícia que nós começamos a ver ali, que vocês vão finalmente ter esse recurso para a construção de 80 casas, isso externo, por certeza antes, eles vêm em recursos para isso, barreiros, etc. Eu fico muito feliz com isso, eu sei que a situação aqui no Pessoal dos Santos não é uma situação boa, as casas que residem aí não tem a menor condição de habitação, não é como muito velha, muito antiga, e eu acho que esse trabalho de construção dessas casas, com sistema, com constantes de ano, com tudo, vai ser muito importante. Então, eu vim aqui a convite do nosso amigo Beto, tenho um outro compromisso agora, pedi até que ele viesse mais rápido, que eu queria participar também, até que eu queria outro lado não, mas Beto, eu fico feliz que você tenha encaminhado esses pedidos, eles estão sendo exatamente atendidos, aqui é para o pessoal da empresa, que vai construir as casas, fico feliz com isso, feliz com vocês da usina, e dizer que de nossa parte da prefeitura, como sempre aconteceu, nós estamos na situação, viu, para qualquer coisa, não precisa, a gente está aí participando e fazendo uma parceria com vocês. Aqui, já fui solicitado algumas coisas pela nossa professora, inclusive a creche, que eu estou devendo essa creche a vocês, mas quero assegurar para vocês, irmãs e família, que o recurso dessa creche já está parcialmente com a prefeitura, nós vamos complementar o recurso com uma contrapartida, mas nós vamos fazer essa creche, e essa creche foi uma promessa meio de campanha, eu quero fazer antes de sair, para o ano, se Deus quiser, professora, você vai ter sua creche aqui, porque é que nós estamos vendo que é muito apertado o local onde as crianças ficam, mas fique tranquilo, nós vamos fazer essa creche. O mais difícil é o dinheiro, e o dinheiro a gente tem para fazer, viu, é que serve muito importante. Estão prontos? Estão aí. Está aí, gente.